There we go with the LA E mais um dia hoje, quinta-feira, hoje eu vou fazer um treino de peito e tríceps. É o segundo dia de treino de peito na semana, tô fazendo dois treinos por semana, pra trazer mais volume e sabe que tá dando um bom resultado, cara. Eu já noto o meu peitoral com uma boa evolução nessa preparação, o que me deixa muito contente que os meus objetivos agora, pra ajustar mais, aperfeiçoar mais o meu físico, é trazer mais volume no peitoral, apertar bem a linha de cintura e trazer mais volumes e profundidade de corte nas pernas. Isso foi o que o Milos me pediu pra que eu me torne um cara mais perigoso nos palcos aí, segundo ele. Então, treino de peito, ele pediu pra fazer quatro estímulos. Vou começar o primeiro aqui com um lento na excêntrica. Então, e apertando bem, trazendo uma boa consciência, eu fiz uma primeira série de aquecimento já e de reconhecimento, que eu vou ajustando a posição dos ombros, a posição do tronco, tudo, pra trazer uma contração eficiente. É isso aí, mais um treino, buscando sempre o melhor. Mais um dia ou menos um dia? Mais um dia, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. O dia eu não sei quando tem fim, então menos um dia não tem, né? Mais um dia fazendo o que a gente gosta. Tem isso aí. Agora. Quem chegou? Eu não chego. Onde a gente ficou no caso, velho? A gente tá louco pra tomar um pau. O Danali tá bem descansadinho, né? Tá, hoje ele tá. Durma bem, dormi duas horas. Pronto pra um leg day. Meu bem. Cheguei em casa, duas horas da manhã. Foi dormir três, acordou cinco. Pra arrumar tudo, pra estar aqui ainda. Então tá bom. Quero saber se o leg day vai ser pesado hoje. Se não for, é culpa do Danali. Eu vim pra morrer. É isso aí. O bof vomitou ontem na academia. Chega? O bof vomitou no CT. Tá louco? Curou isso. O bof foi entrar pra história do CT. Foi o primeiro a vomitar lá. Depende do dia, né, mano? Às vezes é nem o que você come. O Intra treina, se você mandar embrulhado. Mano, se você errar a dose do Intra, querer jogar mais coisas, lembra que eu falei pra você? Eu achei o ponto pra mim. Se você errar, mano, começa a embrulhar tudo, dá dor de cabeça. Começou a dar dor de cabeça, você pode ver que o seu estômago, o seu fígado tá te amando. É louco. E hoje vai ter a atualização do belezinho. Atualização, continuação aí, né, Braguinha? Atualização do shape deles. Os caras estão quase tudo no mesmo peso, em diferença de 3 quilos, mas estão em pontos diferentes. Um mais adiantado, uns evoluindo mais rápido, mas como eles estão tudo indo para as competições uma mesma quantidade de semanas, não só as mesmas competições, mas o mesmo time, vai dar pra vocês acompanhar bastante aí a comparação das preparações. Nossa, hoje é a minha barriga que tá atrás. É? É, estou comendo bem, na verdade, os dias de costa, perna, é um ciclo de três níveis de carboidrato, os dias de costa e perna é bem alto, os dias de peito, braço, ombro, o resto é mediano, aí o dia de off-treino é bem baixo, bem baixo mesmo, e aí sofre, sofre um pouquinho, mas é normal, normal, essa refeição que tu agora é qualquer? Essa aqui é a primeira, eu já fiz 45 de cardio, fiz prancha e fiz vácuo, todo dia eu faço, a prancha para quem não sabe, a última coisa que pega é abdômen, na verdade eu uso mais para a cor, deixar o cor forte, deixar a lombar forte, mano, faz muita diferença. Galera, como prometido, o vídeo de hoje, atualização de shape do Bruno, do Boff e do Leandro, eles estão indo para competições diferentes, mas em períodos próximos, então a partir de agora a gente vai mostrar atualização de dieta, de treino, e tudo que eles estão fazendo aí no bastidor, de shape, de peso, para vocês poderem comparar três Open, que estão em alto nível, buscando vaga para o Olimpia, no mesmo time, então a gente tem três características diferentes, o Boff tem algumas características, o Bruno outras, o Leandro outras, então a gente vai mostrar o que cada um está fazendo, para vocês aprendendo bastante também, e cara, seu físico melhorou muito, estou feliz de ver seu físico, porque, parabéns, porque ano passado, eu senti que estava peso mais baixo, mas estava raso, o esporte, agora não, você está segurando essa densidade, Meio menos saudável, agora estou saudável, mas antes eu estava muito cansado, eu falo saudável, de saúde, de desgaste mesmo, de preparação, cansaço mental, caralho, muito cansaço mental, estava ano passado, agora, as pernas melhoram bem o volume, volume forte, vamos medir esse corte vinho ali na reta final, agora já está tudo no caminho, o que é isso, o Milos está acertando a mão, está, ele está mostrando através do trampo dele, elevando o nível dos atletas brasileiros, é bom a gente acompanhar de perto também as estratégias que ele costuma fazer, porque a gente aprende junto, a gente aprende, e daí tem o Boff e o Bruno, que são do Milos, e o Leandro que faz comigo, então a gente vai poder comparar as preparações, o ponto de partida de cada um, a estratégia de cada um, o quanto que está comendo, então tem algumas coisas que são iguais, mas tem coisas que são diferentes, mesmo ele e o Boff estando com o mesmo treinador, é diferente, é diferente, é diferente, já comecei com algumas coisas também, ele falou que algumas coisas que ele está fazendo eu nunca fiz, e vice-versa também, então é bem diferente, não é o copy e cola, você está confiante? Para caralho mano, está feliz, satisfeito, feliz para caralho com o trampo, feliz para caralho, fazendo tudo certinho, sem pressa, no tempo certo, começamos com 17 semanas, então... Falta quantas semanas? Falta 10, 9 e meia né? No meio da preparação, praticamente. Então está bacana Branguinha, está num ponto que a gente vai ter bastante conteúdo, e a partir de agora, o físico dos caras vai mudando muito, entendeu? Então por exemplo, todos eles, o Leandro não, mas o Bruno e o Boff, eles estão com a pele um pouco mais fina, então tem que segurar um pouco para não ficar pronto antes, o do Leandro, eu posso continuar acelerando, porque o Leandro estava com a pele um pouco mais grossa, então é muito fácil você perder a mão quando você tem um cara com a pele fina já, você vem puxando, você puxa demais, você acha que o cara vai ficar mais seco, o corte mais profundo? Fica raso né? Fica raso, ele perde esse arrebondamento, que deixa o físico dele bonito, o que é bacana no Bruno? Musculoso, o que é bacana no Broff? Musculoso, então tem que manter isso, manter essas características, que é um Open, eles estão todos indo para a Europa, e na Europa, como muitos ainda estão esperando a classificação, vai ser um nível difícil, então vai ser pesado, e daí lá a gente acompanha todos eles, acompanha o Bruno, acompanha o Leandro, o Boff e pau para o Barguinha Tampa. Eu gosto muito, parabéns, obrigado demais. A melhor versão de Bruno Santos, vamos buscar. Finaliza com mais musculoso aí. Vamos, mano. Vamos. 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 Vai vendo, vai aprendendo, joelho, coluna, tô fudido, ó, como é que fica, a idade, é alta intensidade, 5 por hora, hein, não sei como isso aqui adianta no, no off, meu Deus do céu, essa aqui, ó, essa aqui, tá de arriba, essa aqui cê pode, no off ou ali, ó, você fazia, essa aqui, ó, cê fazia ela, parece que cê tá, depois que cê termina, cê marca o horologista, cê acha que cê tá com dor nas bolas, vai esconder as bolas, como essas é formigão, essa aí é guerreira, essa aí cê, essa aqui é da dona, isso aqui é uma delícia de pedalar ela, lisinha, só que mano, na hora que cê, muito peso, na hora que cê termina, no outro dia, mano, o freio, mano do céu, parece cê tomou um soco no saco, ela dói muito, por isso que eu faço aquela, ou, ou, esteja, a gente sóкие e aí a gente só temos aqui até aqui, e aí a gente só vem e aí a gente só vem a gente só vai e aí a gente só vai Aí. Aí. Você vê que o Leandro já da última atualização que a gente fez, acho que a gente soltado no meu canal, já deu uma limpada. Então a cintura dele, conforme mais vai chegando próximo a competição, ela vai afinando, ela vai encostando mais o umbigo na costela. Então vai ficando mais encostado e aumenta o volume de costas dele de perna, porque aí ele vai ficando com a cintura mais fina. Quando ele está em off, a cintura fica mais larga, então não aparece que ele está tão simétrico quanto ele está. E daí até parece que às vezes talvez os braços, as costas estejam menores e a perna também, mas quando afina, mostra um bom conjunto. Peitoral de lado, o posterior saindo lá de baixo, duplo bíceps muito forte, expansão de frente forte, o mais musculoso forte. Os pontos que a gente tem que bater bastante aqui é o duplo bíceps e costas, para ele vir mais encaroçado. Que foi no ponto que ano passado eu tive que sacrificar um pouco da parte da frente dele para as costas chegar. Nesse eu não quero sacrificar, então nesse eu quero fazer que ele chegar na condição, porque se ele tivesse chego na condição nas costas, do jeito que ele estava na frente do ano passado, eu não teria nem feito finalização, eu teria só mantido o que ele tinha feito. Vamos ver como esse ano vai ficar, porque daí eu não preciso sacrificar nada de volume dele na parte final para a pele encostada, porque ela já vai chegar encostada. Chega num certo ponto, você passa um pouco de 50, 40 graus ali, a perna ela faz assim ó, aí ela, você começa a querer subir, aí ela liga de novo. Vai dar uma desligada lá embaixo. E o foda aqui em cima, a gente não está descansando, então você mantém a tensão o tempo inteiro, é desesperador. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Achei! Fô rápido! Estilo é da puta! Ah, tá louco? Ah, tá louco! Ah, tá louco! Eu passo, hoje eu tô... Vamos ler. Fácil e solto. Pelo amor. Mais. Pelo amor. Pelo amor. Vamo. Vamos. 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 Vamos! Vamos! Até a próxima Hoje pra dormir eu já sinto um cansaço bem grande Mas todos os músculos na treina junto Treinar a costa Comecei a fazer Pra os dedos Azemado lateral na polia Nossa, fica a costa podre E é simples Porque a polia fica leve Mas daí você joga as técnicas Nossa, a costa fica podre Acho que é fora, mas nem sempre é só carga Mas morre aí das vezes Muda e coloca um pouquinho de técnica Faz muita diferença Por isso você tem que saber É a hora de treinar bem pesado E a hora de trabalhar bem concentrado Tem hora pra tudo Amor Mas Mas O que é 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 Tchau. 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 Você treina braço isolado ainda ou não? Bíceps eu já estou sendo treinado já faz algumas semanas. E prínceps. Hoje eu fiz dois exercícios só. Aí você treina de evitar trepento, por exemplo. Faço o peito e depois eu faço dois exercícios. Uma vez na semana só. Os braços estão abrindo. Bem a mais. Você falou que perdeu um pouco mais de peso, mas eu não senti que você perdeu o volume. Achei que veio mais detalhe. O aspecto está até melhor. Nas poses de costas também veio um pouco mais de detalhe. Nas coxas também veio mais detalhe. E aquilo que a gente estava falando. As pernas, elas... Às vezes você tem na cabeça que elas são menores. Não, é trazer detalhe. Elas vão trazer esse aspecto. Eu acho que é bem isso que vocês estão trabalhando. Para trazer mais detalhes nela. É, é isso aí. O objetivo agora, né? É conseguir fazer elas cortarem bem. E... A gente mudou bem, tá? Está trabalhando para isso? Trabalhar mais para mim detalhe. Sim. É, você está grande. O burlu também está grande. A gente acabou de ver vocês posarem um do lado do outro. Estão bem cheios. Então a gente tem que trazer bastante detalhe. Então mesmo que sacrifique um pouco de volume. Vocês podem trazer detalhe que vai dar um aspecto de vocês estarem pequenos. Eu acho que a gente tem que, sim, chegar cheio no palco, mas seco, né? É isso. É isso. Então... É... Onde segura mais a área o pé, né? Segura mais a área nas costas, entendeu? Então conforme você vai puxando, vai enfilando um pouco mais a cintura. Você vai segurando mais um pouco o abdome. De tarde vai aparecer um pouco mais. Eu tenho gostado do trabalho que eu tenho feito com vocês. Eu tenho acompanhado de perto. Então não estou segurando bem o volume. Ótimo. E tem que ter umas 12 semanas. 11, 12 semanas. É. Tem bastante ainda mais de 2 semanas, então... Agora que ele está limpando, né? A dieta. Isso. Há 2 semanas que a gente começou a dar uma puxaria. É. É isso, Braguinho. É isso. O final dos anos do primeiro episódio. Um vídeo você vê trabalho de 3 vídeos. É isso. Mandando bem. 3 vídeos e 1. Mandando bem. É isso. 3 dias de gravação. É isso. Vocês gostaram desse formato de vídeo? Deixe um comentário. Deixe um comentário também dizendo o que vocês querem aí. Sobre treino, dieta, atualização de jeito, preparação. Mas a gente vai daqui até a competição deles. Como vão tudo por uma data próxima. Vai dar pra gente mostrar tudo pra vocês em tempo real. E comparar bem a preparação deles. Valeu, galera. É isso aí. Curte, compartilha. E deixe seu comentário positivo. Um vídeo que a gente vai buscar e salvar, né? Vai. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.